A Derval Moura Borges, de 47 anos, morreu na hora. Ele pilotava esta moto, modelo cinquentinha, que ficou com a traseira completamente destruída. O motociclista estava voltando para casa após mais um dia de trabalho, quando foi atropelado na BR-452 em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. O homem que atropelou a vítima dirigia esta caminhonete aqui, que só parou cerca de 50 metros à frente de onde o corpo da vítima ficou. E pela frente do veículo, a gente pode ter uma noção de quão forte foi essa batida, totalmente destruída, assim como ficou também totalmente destruída a motocicleta da vítima. E um detalhe é que o motorista da caminhonete, ele não ficou aqui na BR-452, aguardando a chegada das autoridades. Ele ligou para um conhecido e foi embora. E quem está aqui conversando com as autoridades é a esposa dele. A mulher chegou a dizer que o marido sofreu um surto após o acidente e que ele teria ido para um hospital de Rio Verde. Mas os policiais não encontraram registros de entrada em nenhuma unidade hospitalar da cidade. Este homem afirma que passava pela rodovia no momento do acidente e ainda diz que viu tudo. Eu estava vindo do meu serviço ali, estava prestando serviço para outras pessoas ali, com a empresa, aí o que eu fiz a curva, a caminhonete vinha, meio com alta velocidade, e eu vim atrás dela. A hora que eu escutei o barulho, eu não sabia para que lado que vinha, não sabia se era para frente ou para o lado. Eu olhei para o lado, não vi nada. A hora que eu vi na frente, me deparei com a vítima no chão já.